Música Hora de falar de beleza direto da Vivens Clínica Estética E hoje eu estou aqui com a Luane, que é quiropraxista, que faz parte dessa equipe bárbara aqui da Vivens E que vai nos falar um pouquinho sobre a quiropraxia Tudo bem Luane? Tudo bem Me diz uma coisa Luane, quanto tempo tem que ter para ser uma profissional nessa área? Para ser uma quiropraxista tem que fazer no mínimo 4 anos e meio de graduação É uma faculdade, é um curso superior, eu sou bacharel em quiropraxia E no Brasil existem duas faculdades de quiropraxia, uma no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo Então são de 4 anos e meio a 5 anos de formação Então não é qualquer um que pode ser quiropraxista, não é? Pelo contrário E quais são as indicações para uma pessoa? O que é quiropraxia? Bom, a quiropraxia trata manualmente dores ou desordens no sistema neuromúsculo-esquelético O que essa palavra quer dizer? Pois é Quer dizer, principalmente assim, dores nas costas Porque no nosso dia a dia, às vezes a gente senta errado, a gente tem um vício de postura, dorme mal, faz um exercício errado Isso tudo causa alguns desalinhamentos na nossa coluna vertebral Aí, desses desalinhamentos, a gente já não tem o funcionamento perfeito dos nossos movimentos Ou de todos os impulsos nervosos que passam pela nossa coluna vertebral E isso tem um envolvimento muscular que gera bastante rigidez, muita contratura e ajuda na diminuição de movimento E, num caso um pouco mais sério, a gente tem até uma hérnia de disco Algumas hérnias de disco Claro, tem como evitar isso com a quiropraxia? Sim, a quiropraxia, ela trata fundamentalmente a prevenção Mas ninguém procura um profissional para prevenir Mas tu sabe por que eu acho? Porque as pessoas não têm esse conhecimento, não é? Hoje em dia, é claro que a maioria das pessoas tem problemas de postura Porque tu fica muito tempo no computador Celular Celular Muitos dos móveis que a gente senta, eles não têm a querida Não são ergonométricamente Então, a gente não tem conhecimento e espera a dor se instalar E depois que tu tem uma hérnia de disco, é muito complicado, não é? É, porque sempre que a gente procura o tratamento, já no pior dos casos, o tratamento vai demorar um pouco mais Tu acha que a quiropraxia a gente deveria fazer preventivamente? Esse é o fundamento dela, prevenir a dor Não precisa esperar a dor, não é? É muito comum qualquer pessoa que está passando na rua ter um desalinhamento vertical E não necessariamente precisa ter uma dor para ter ele, entendeu? Porque no nosso dia a dia... Então isso deveria fazer parte da rotina das pessoas, como qualquer tratamento Como fazer uma dentista A gente vai no dentista uma vez, pelo menos por mês Para fazer uma avaliação Exatamente, para prevenir coisas, para não deixar piorar Luane, me diz uma coisa E a quiropraxia também ajuda em a gente ficar com uma postura melhor? Muito Para quem tem problemas de postura, não é? Sim, trata hérnia de disco, trata escoliose E eu sempre faço uma analogia com um reset Como se a quiropraxia colocasse tudo no eixo E a partir dali a gente consegue ficar mais na postura A gente consegue sentir menos dor do lado reta Claro Não, isso é bárbaro, não é? E eu imagino que as pessoas não coloquem nas suas rotinas de tratamento Porque não tem esse conhecimento mesmo, não é? Não sabe o benefício que traz um tratamento e não sabe a necessidade que quase todo mundo tem No caso de uma pessoa querer fazer um tratamento preventivo, a partir de que idade pode ser feito? A quiropraxia trata pacientes recém-nascidos até idosos de 90 anos, incluindo grávidas Ela não tem contra-indicação Nem uma contra-indicação Na verdade, o que existe de contra-indicação é alguma coisa de algum problema mais sério Claro Neurológico, isso tudo a gente vê na avaliação Sim, mas deve fazer uma avaliação prévia Exatamente, por isso que a primeira consulta é tão importante A gente faz vários testes ortopédicos A gente vai fazer anamnese Várias perguntas sobre a dor do paciente E como existe mais de uma técnica para um mesmo problema Isso é definido na primeira consulta Sem dúvida Me diz uma coisa, Luane Quando uma mãe está vendo a sua filha, adolescente Normalmente as adolescentes têm a mania de andar corcundas Em função do... Do sempre esconder Do sempre esconder Do sempre esconder E as mochilas também que são pesadas, não é? Então tem que ficar de olho e já trazer o seu filho ou filha Para fazer um tratamento de quiropraxia Com certeza Para minimizar isso, não é? Quanto mais cedo a gente descobrir alguma disfunção Uma escoliose, algum problema Mais fácil a gente trata, exatamente É, mas o fundamental é tratar com profissionais Que tenham qualificação para isso Como a Luane Bom, agora a gente vai para a parte cervical A parte do pescoço Que é muito comum todo mundo ter muita contratura A rigidez nessa área do trapézio Bastante dor de cabeça Muitas vezes tensional E até enxaqueca Respira fundo E solta Bom, agora a gente vai para a parte da palpação Primeiro eu vou ver o comprimento das pernas dela Que normalmente, às vezes, tem uma mais comprida do que a outra Que é um desalinhamento de quadril Aqui a perna esquerda Está um pouquinho mais curta do que a direita Que está um pouquinho mais comprida Isso quer dizer Que eu encontrei aqui na palpação O quadril, o hílio do lado esquerdo Um pouquinho mais desalinhado do que o do direito Por favor, deita com esse lado para cima Lembrando sempre Que esses estralhinhos não doem nada Eles não podem doer Por quê? Eu não uso força Eu vou usar só a técnica E a técnica só vai funcionar Se realmente tiver o desalinhamento vertebral Então eu fui só no lugar onde estava Subluxado Apliquei a técnica Que é específica para cada paciente E a gente ajustou Vamos ver o comprimento das pernas agora Agora elas estão exatamente no mesmo comprimento Por quê? É um desalinhamento de quadril Que muitas vezes causa dor lombar Dor no quadril Porque a gente acaba compensando No dia a dia ao caminhar Essa região, ela tem bastante rigidez Porque normalmente Sobrecarrega bastante essa região das escápulas e trapézio E aí aqui a gente procura um pouquinho De desalinhamento torácico Respira fundo Respira fundo E sobe Tudo bem? E para terminar Muitas vezes Toda a parte muscular que envolve Cria mais dor A gente tem técnicas Como aquelas fitas As fitas Que chama Kinesio Taping Que ajuda bastante No relaxamento da musculatura Na própria percepção Inchaço Quando vira o pé A gente tem uma técnica A gente tem uma técnica que chama Greston Que ajuda a soltar bastante a musculatura Tudo isso Só voltado para a área da saúde São coisas Bem para melhorar sintomas de dor E o ativador Que é outra técnica Utilizada para crianças Ou mais idosos Isso é só um pouquinho Do que é a quiropraxia Mesmo pessoas Que não possuem dor E até as que tem muita dor E radiada Há anos Todo mundo pode se tratar Com a quiropraxia Marca sua consulta E conheça os benefícios Da quiropraxia Que lembrando Não dói nada E tem que ser com um profissional graduado Nós estamos falando direto Aqui da Vivência Clínica Estética E a gente quer convidá-la Então Para vir experimentar Fazer Uma sessão De quiropraxia Começar o tratamento Quem sabe Começar Para prevenir Muitas coisas Lá na frente Hoje nós falamos Então com a Luane Que é quiropraxista Semana que vem É claro Que nós estamos aqui